Olha aí, o Ministério Público Federal realizou uma inspeção no Presídio Federal aqui de Mossoró. Foi a primeira realizada após a fuga dos dois foragidos na quarta-feira de cinzas. Mas quem tem mais informações sobre esse assunto é a Juliana Fernandes, que fala com a gente ao vivo nesse momento. Boa tarde, Ju. De que se trata essa inspeção? Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TCM. Quatro procuradores federais estiveram no Presídio de Mossoró. Isso aconteceu ontem, na terça-feira, e só foi divulgado ali no final, no iniciozinho da noite, pelo Ministério Público Federal. Um desses procuradores atua em Mossoró e é o titular do segundo ofício, que é um grupo destinado à fiscalização direta da unidade. Diante da situação da fuga, os procuradores conversaram com o diretor do presídio sobre a situação e também com dois responsáveis pelo inquérito que investigam o ocorrido. Incluindo aí, eles também quiseram saber, por exemplo, sobre as medidas que já foram tomadas com relação à segurança da unidade. Os procuradores conheceram as instalações, conversaram com agentes, avaliaram a situação dos equipamentos de segurança, como salas de vídeo. Também foram ao local de estúdio, banho de sol, alimentação, enfermaria e assistência à saúde, entre outros espaços da unidade. O relatório detalhado sobre as condições do presídio vai ser encaminhado à Câmara de Coordenação e Revisão e para o Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o que foi informado pelo MPF, essa inspeção estava agendada antes mesmo da fuga, desde ali meados de fevereiro. E vem de um cronograma que foi feito anteriormente pela Câmara de Controle Externo das Atividades Policiais e Sistema Prisional. E outras unidades, lembrando que são cinco em todo o país, também vão receber essas inspeções. Em setembro do ano passado, para aprimorar, o MPF criou 15 ofícios especializados para cada unidade, três para cada unidade em funcionamento aqui no país. Essas são as informações, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ju, pelas informações. Está aí a inspeção realizada pelo Ministério Público Federal, o MPF, lá no Presídio Federal de Mossoró. As atualizações sobre a situação do presídio e a tentativa de recaptura desses foragidos.